Gente, gente, Luciana Bocuda não para de falar coisas que não deve, né? Luciana, mãe da Mable, né? A mulher que vive atrás da filha e não deixa a filha mais um marido só. Acho que essa mulher não tem marido, não tem namorado, não tem nada pra fazer. Só tem tempo pra ficar andando atrás da filha, né? E falando besteira. A Luciana, gente, chegou na Zilu e falou pra Zilu, né? Falou, Zilu, e o Zezé tá vindo, né? Aí disse que a Zilu pegou e falou pra ela. Falou, não, não tem problema não. Ele pode vir, ele pode vir quem quiser. Aqui é de todo mundo, aqui eu não... Ele pode vir, não tem nenhum problema, né? E fica, gente. A Luciana fica puxando conversinha de Zezé, puxando as coisas, falando Zezé pra Zilu. E aí depois ela fala da Zilu pra amante lá, pra tal da destruidora de lar lá. Então, gente, essa mulher tá sendo um saco na vida desses camargos, viu? Eu nunca vi um trem desse. Ô mulher chata, essa Luciana, gente. Ela só fala besteira. E ela tem assim, sabe? Ela não tem aquela conversa assim, boa, né? No meio das pessoas, né? Ela só fica falando coisas que não precisa de falar, necessário de falar, né? Então, a Zilu falou pra ela, não tem problema nenhum eles virem pra Orlando. Tem que vir mesmo. Eu não tenho problema nenhum. Quer dizer, a Zilu, ela se faz de forte um pouco, viu, gente? Ela se faz de forte um pouco. Ela não superou totalmente, né? O amor pelo Zezé não superou totalmente. Então, gente, mas ela tá bem assim, do jeito que ela tá, né? Ela ainda ama ele, mas... Ela tá vivendo a vida dela, tá tocando a vida dela, né? Do jeito que ela acha que tem que tocar, né? E aí, gente, é... A Zilu tá com a mania de xingar muito, né? Falar muito do xingamento agora. Não sei por que que a Zilu tá xingando desse jeito, né? Eu acho que é por causa dessa Luciana lá. A Zilu não tem sucesso nem pra comer. Porque a Luciana quer mostrar o prato da Zilu. Ela tá igual a Tia Azona Destruidora de Lar, viu, gente? A Luciana. Gente, é igualzinha, né? Não é à toa que elas parecem, né? É... Luciana agora filma comida da Zilu, no prato da Zilu. Filma a Zilu de meia e tudo. Filma tudo com antoagem. Tá igual a Destruidora de Lar. Você já pensou? A hora que juntar a Destruidora de Lar lá em Orlando, né? E a Luciana... Meu Deus do céu! O trem vai prestar, não. Não vai prestar, viu, gente? Vocês vão ver o tanto de fofoquinha, o tanto de migalhinha que esse povo vai aprontar, vai falar, né? Fofoca é muita, né? Mas eu acho que a Zilu, com essa sabedoria dela, ela vai saber muito bem, né? Lidar com essa situação que tá acontecendo lá. Porque os camarcas resolveu ir tudo pra Orlando, né? A matriarca não foi, não. Eu acho que a matriarca não quis ir, né? Porque desse negócio lá... A matriarca tá até pensada assim, hein? Vou lá pra Orlando com esse povo, onde a Zilu tá. Vai que dá uma bagunça lá, né? E eu não sei. A dama matriarca tá quietinha demais, tá caladinha demais, tá na dela demais. Se é um fio aqui, outro ali... É complicado, né, gente? Mas devia levar a veinha, né? Pra Orlando, pra advertir lá, passear, né? Tinha que levar. Não podia. Mas a gente não sabe, né, gente? Se ela quer ir aqui e vir ou não, né? E aí, geralmente, as pessoas de idade, né? Pra andar de avião, assim, muito tempo, as pessoas não aguentam muito, né? Mas é isso aí, gente.